Bolsonaro ataca jornalistas Vera Magalhães e Tebet e diz que são uma vergonha. Cidade de São Paulo, Folha Prédio, presidente Jair Bolsonaro, PL, atacou jornalista da TV Cultura, Vera Magalhães, que o questionou sobre vacinação. Vera, não podia esperar outra de você. Acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim? Você não pode tomar partido no debate como esse e fazer acusações mentirosas ao meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro, disse Bolsonaro e jaltado. Durante o ataque, Ciro Gomes, PDT, aparece rindo. Simone Tebet, MDB, saiu em defesa da jornalista e acusou o presidente de atacar mulheres. Bolsonaro, então, passou a mirar Tebet. A senhora é uma vergonha para o Senado. Não vem com essa historinha de que eu ataco mulheres, disse vitimizar. A também senadora e candidata, Saraya Tironik, União Brasil, saiu em defesa de Tebet após o ataque. Para o primeiro debate presidencial de 2022, foram convidados Luiz Inácio Lula da Silva, PT e Jair Bolsonaro, PLC, do Gomes, PDT, Simone Tebet, MDB, Luiz Felipe Dávila, Novo e Soraya Tironik, União Brasil.